Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Espero que sim. Antônio Alassado aqui do canal Canave e Pinta Seguro Oficial. Então meus amigos, estamos dando início aqui ao meu manejo de reprodução 2024. É galera, é isso mesmo. Então, já observei aqui, tem três fêmeas aqui, três fêmeas novas, mas que já estão prontas, como se diz assim. Como eu vou reproduzir elas, então já começo a fazer aqui o manejo de individualizar aqui as fêmeas. Inclusive, uma já está ali, que é aquela fêmea que estava brigando com as outras, estava batendo. Essa dali vai ser a primeira que eu vou colocar aqui, já deixei tudo certinho aqui. Eu gosto de reproduzir nesses voadorzinhos aqui, eles são mais adaptáveis. Quando saem os filhotes, ela é maior em si. Já está a pedrazinha ali, essa pedrazinha ali galera, ela é reutilizável. Estava em outra gaiola, eu coloquei, tirei a pedrazinha de caos, coloquei a areia, eu trouxe para aqui, para essa gaiola. Coloquei o portazinho, a vitamina ali, a vasinhazinha, o bebedorzinho de água já está aqui separado, também lavado, jornal, limpeza. É essencial aqui no sucesso aqui da reprodução, que é o jornal, e dois em dois dias eu tiro. E é isso aí, a gaiolazinha aqui já está pronta, limpa. Estava só esperando aqui, estava reproduzindo com ela, estava. Lavei, separei, o casal que estava vendo ela aqui, separei, já lavei, higienizei, do mesmo jeito os puleiros aqui. E esse é o meu manejo, beleza? Então, aqui vai vir para essa voadora ali, para essa gaiola ali de reprodução. Essa fêmeazinha aqui, amarela nefada, fêmea top, linda. Está pronta. Vamos ver aqui, vou ver qual é o machinho que eu vou colocar com ela. Não, infelizmente, não tenho nenhum amarelo, mas o branco, tem um branco ali, um branco dominante, que dá certo também. Vou colocar com ela aqui, são os filhotes top. Vou sair filhote branco, branco dominante, o amarelo. É isso aí, galera. Forte abraço, fica com Deus. Esse é o meu manejo aqui, o pontapé inicial aqui da reprodução 2024. E aí, deixa aí nos comentários aqui, qual o seu manejo. Se você... Sim, galera. Agora, eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 12 de março de 2023. Não é que eu vou colocar ela na grava de reprodução, que eu já vou colocar o macho também não, viu? Como eu já disse aqui, eu gosto de padronizar aqui os meus filhotes e os canais que eu estou reproduzindo. Beleza? E da mesma forma, eu gosto para começar a cruzar, não só o casal, mas se eu for formar 100 casais, eu vou formar logo os 5, tá entendendo? Se eu for 6, eu vou formar logo os 6, para ir padronizando aqui os filhotes, né? Para ir padronizando aqui os filhotes, né? Para ir padronizando aqui os filhotes nascendo ali em datas parecidas. Beleza? É isso aí, galera. Acompanha aqui no canal, que esse ano vai ter bastante novidades, explicando aqui o meu manejo, como é que eu faço. Também dando dica aqui de como você reproduzir e tirar bastante filhotes. Então, fica ligado aqui no canal. Se não é inscrito aí, já se inscreve. Para cada vez que a gente está levantando vídeo aqui, você ser notificado aí e não perder nada. Beleza, galera? É isso aí, ó. Forte abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aqui a gaiolazinha pronta aqui já, para eu passar aqui a fêmea. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Sim, galera. Isso é o meu manejo que eu faço quando é filhote, tá? Quando é adulto, tanto o casal, ou só a fêmea, ou só o macho, eu também dou um descanso, viu? É importante você dar o descanso aí para seus canários. O que é o descanso? É você separar e deixar aí no mínimo três meses sem cruzar. No mínimo. Isso, eu estou botando por baixo. Às vezes vai entrar em muda, aí vai para cinco, seis meses. Beleza? Isso é uma dica aqui. Caso você queira fazer a sua criação, pelo menos aqui dá super certo o descanso aqui das águas. Eu reutilizo aqui as águas, eu cruzo elas, quatro, cinco anos, sem problema nenhum e sem ter, e sem cair nenhum rendimento de quantidade de filhote. Beleza? É isso aí. Forte abraço. Fica com Deus. Olha ela ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha. Show!